Música Saudade do tempo, dos velhos momentos Dos anos passados que foram com vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos De transformações e de renascimento Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada Paisais mais belos, o sorriso da banda Contava as estrelas, canto brateado Sentia o calor de um abraço apertado